Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registro aqui a presença das deputadas, membras da comissão. Deputada Leninha, nos acompanha virtualmente. Deputada Ione Pinheiro, também virtualmente. E deputada Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e presidência nesta comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 3005, de 2021, no primeiro turno, do qual foi designada como relatora a deputada Ana Paula Siqueira. Essa presidência avoca, assim, a relatoria das visitas ocorridas em 25 de maio de 2022, no município de Belo Horizonte, ao Hospital Júlia Kubitschek e à UPA Barreiro. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.201, de 2021, em segundo turno. Dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego geridos ou financiados pelo Poder Público, de autoria do deputado Gleicon Franco e de relatoria da deputada Ana Paula Siqueira. Como relatora da matéria, passo a emitir o parecer. O Projeto de Lei nº 3.201, de 2021, em sua forma original, dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego geridos ou financiados pelo Poder Executivo. Propõe também a inclusão dos auxílios necessários para a efetivação do referido acesso e que não estejam determinados nessa legislação. Indica ainda que a comprovação da situação de violência doméstica será realizada por meio da apresentação de cópia da ação judicial transitada em julgado. Em sua justificação, o autor ressalta que a ágil inserção ou reinserção da mulher no mercado de trabalho, em especial no delicado momento onde a mesma está em face de superação da violência, sem sombras de dúvida, leva ela à independência financeira e melhora significativamente o seu estado de saúde mental. No primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou, ressaltando que a matéria já se encontra regulada em parte no âmbito estadual, consonante-se extrair na Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência do Estado. Assim, julgou pertinente inserir o artigo 4 da referida lei, dispositivo para contemplar a essência da proposição em análise, garantindo desse modo o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência aos programas e atividades de qualificação profissional, de geração de renda, implementados ou financiados pelo Estado. Ainda no primeiro turno, essa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher considerou que, no tocante ao mérito, sob a perspectiva dos direitos da mulher, a matéria é revestida de inegável importância, tanto em relação às ocorrências de violências domésticas contra a mulher, quanto às estratégias de inclusão produtiva de mulheres no mercado de trabalho, e opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. No mesmo sentido, a Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social emitiu o parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1. Por fim, na votação do primeiro turno em plenário, permaneceu o substitutivo número 1. Agora, nessa análise para o segundo turno, reafirmamos nosso entendimento de que o projeto, na forma do vencido em primeiro turno, constitui relevante ferramenta para o fortalecimento e ações de prevenção, empoderamento e garantia de direitos das mulheres, de modo a proporcionar a garantia de acesso prioritário de mulheres vítimas aos programas de qualificação e geração de renda, bem como fortalecer as bases da política em atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Assim, consideramos que a proposta é pertinente e meritória, merecendo receber o apoio deste Parlamento, também no segundo turno, na forma do vencido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.201, de 2021, segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de Lei nº 3.221, de 2021, acrescenta o inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de julho, de 26 de julho de 2016, o seguinte inciso 8º. Artigo 4º, inciso 8º. Atendimento prioritário nos programas e atividades de qualificação profissional e de geração de renda implementadas ou financiadas pelo Estado às mulheres vítimas de violência. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Há requerimentos? Sobre a mesa... Requerimentos de minha autoria. Eu passo, então, à presidência desta comissão, para apreciação dos requerimentos, à deputada Leninha. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, deputada Ana Paula Siqueira, que você, por favor, lê seus requerimentos que estão sobre a mesa. Boa tarde, presidenta. Requerimentos de número 12.624, de 2022. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os programas e políticas públicas existentes no Estado de atendimento às mulheres em face do climatério, menopausa, disponíveis no Sistema Único de Saúde em todos os níveis de atenção, primária e secundária, detalhando nos últimos cinco anos quantas mulheres foram atendidas, quais as terapêuticas implementadas, quais as campanhas informativas sobre o tema foram disponibilizadas para os profissionais da saúde, bem como para os usuários do sistema. Requerimento de número 12.625, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais, sejam criados grupos de apoio e informação para o acolhimento das mulheres que estão vivenciando o período de climatério, menopausa. Requerimento de número 12.626, de 2022. Requer seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, seja disponibilizado às mulheres durante o seu período de climatério e menopausa, amplo tratamento hormonal que contemple, quando necessário, a oferta de estrogênio via oral, gel ou transdérmica, bem como progestangênio via oral ou transdérmica, com o objetivo de promover a saúde das usuárias de modo pleno, conforme demanda apresentada em audiência pública neste Parlamento, em 7 de julho de 2022, que discutiu as políticas públicas do Estado para as mulheres na menopausa, seus impactos e perspectivas. Requerimento de número 12.628, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que sejam criadas na estrutura da Secretaria de Estado de Saúde duas coordenadorias para a atenção plena às mulheres, sendo a primeira de saúde das mulheres e a segunda de saúde da pessoa idosa, de maneira a acolher demanda apresentada na audiência pública em 7 de junho de 2022. Requerimento de número 12.629, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para disponibilização de ampla capacitação dos profissionais que atuam na rede de atendimento de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros, a fim de divulgar informações e boas práticas sobre o climatério e menopausa, seus impactos e perspectivas na vida das mulheres. Requerimento de número 12.615, de 2022. Requer seja realizada audiência pública no município de Chapada do Norte para debater a escassez hídrica no município e os impactos na vida das mulheres da região e de suas famílias. Requerimento que seja realizada audiência pública no município de Ouro Branco para debater políticas para as mulheres no Estado de Minas Gerais. Requerimento de número 12.622, requer seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde do Ministério Público Estadual, à Secretaria de Estado de Saúde e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, o relatório da visita técnica realizada por esta comissão ao Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, na data de 25 de maio de 2022, com a finalidade de verificar as condições de funcionamento do hospital no que diz respeito ao atendimento à saúde da mulher para conhecimento. São estes os requerimentos. Presidenta. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, os requerimentos que acabaram de ser lidos, as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, presidenta Leninha. Vamos dar sequência aqui ao rito da comissão. Sobre a mesa. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 25 de maio de 2022. Relatório de visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher à unidade de pronto atendimento UPA Barreiro, em Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento da comissão de número 12.213, de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou, em 25 de maio de 2022, a unidade de pronto atendimento UPA Barreiro, em Belo Horizonte, com a finalidade de averiguar a demora no atendimento aos usuários decorrente da sobrecarga de demanda. A deputada, presidenta da comissão e autora do requerimento, realizou a visita, com a participação de Paulo Henrique Franco Lopes, gerente da UPA Barreiro, William Soares, gerente adjunto da UPA Barreiro, Mayari Silvério, assessora da Diretoria Regional de Saúde do Barreiro, Victor Campos Ferreira, presidente do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro, e Jorge Luiz Pereira, presidente da Comissão Local de Saúde da UPA Barreiro. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cumpriu a finalidade da visita no sentido de averiguar a demora no atendimento aos usuários decorrente da sobrecarga de demanda, além das condições estruturais da UPA Barreiro. Como desdobramento da visita, a deputada Ana Paula Siqueira sugeriu alguns encaminhamentos a serem formalizados por meio de requerimentos com os seguintes pedidos. Informação à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte sobre os recursos humanos e de infraestrutura disponíveis na UPA Barreiro, especialmente no que se refere ao número de atendimentos mensais entre janeiro de 2020 e maio de 2022, ao número de consultórios, postos de enfermagem, salas de observação e laboratórios, ao número de médicos e suas especialidades, enfermeiros e técnicos de enfermagem, a escala de trabalho, a remuneração inicial oferecida aos médicos e ao fluxo de atendimento aos usuários, incluindo tempos médios de espera. Informações à Secretaria Municipal de Saúde sobre as intervenções previstas para a implementação de melhorias estruturais na UPA Barreiro, com a apresentação do respectivo cronograma das obras, cujo planejamento estaria a cargo da SUDECAP. Providências à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte para a instalação de fraudário na UPA Barreiro, como forma de possibilitar as condições adequadas para o cuidado com crianças. Leitura agora do requerimento de visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ao Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. Em atendimento ao requerimento de comissão número 12.020, de 2022, de autoria da deputada Ana Paula Siqueiro, do deputado Betão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher visitou, em 25 de maio de 2022, o Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, com a finalidade de verificar as condições de funcionamento do hospital no que diz respeito ao atendimento da saúde da mulher. Os parlamentares supercitados realizaram a visita com a participação de Viviane Cristina da Cunha, diretora assistencial do Complexo de Especialidades do Hospital Júlia Kubitschek, Jonathan Ferreira, diretora administrativa do hospital, Fernanda Moreira, assessora de comunicação do hospital, Neuza Pereira de Freitas, diretora executiva do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, Victor Campos Ferreira, presidente do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro, Jorge Luiz Pereira, presidente da Comissão Local de Saúde da UPA Barreiro, Relina Lemes, presidente do Conselho Local de Saúde do Hospital Júlia Kubitschek, Salete Cordeiro dos Santos, representante do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Conceição Aparecida Roque, Deusiene Cardoso e Marília das Graças, representantes da Associação Sindical dos Trabalhadores de Hospitais de Minas Gerais. A Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher cumpriu a finalidade da visita no sentido de verificar as condições de funcionamento do Hospital Júlia Kubitschek no que diz respeito ao atendimento à saúde da mulher. Como desdobramentos da visita, a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Betão sugeriram alguns encaminhamentos a serem formalizados por meios de requerimento com os seguintes pedidos. Informação à presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, sobre os equipamentos hospitalares novos que estão acondicionados na sala F do hospital, esclarecendo-se quais e quantos são provenientes do já desativado hospital de campanha e sobre a existência de planejamento para a efetiva utilização desses bens, considerando a real possibilidade de danos pelas más condições de armazenamento. providências FEMIG para promover as melhorias necessárias na sala pré-parto do hospital, quanto à ampliação e adequação do espaço destinado às atividades preparatórias para a realização do parto. Providências FEMIG para averiguar a prestação de serviços a cargo da empresa responsável pela oferta de alimentação aos servidores do Hospital Júlia Kubitschek. Providências FEMIG para o efetivo funcionamento do Conselho Local de Saúde, garantindo as condições necessárias ao exercício de suas atividades. Informação à presidente da FEMIG sobre as razões técnicas que justificaram a transferência interna de três pacientes já internadas no Hospital Júlia Kubitschek para a sala de emergência, até então desativada, no decorrer da visita técnica realizada pela comissão do hospital em 25 de maio de 2022. Providências FEMIG para a construção de acesso interno que viabilize a conexão direta entre o bloco obstétrico e a CTI neonatal do hospital. Informações à presidência da FEMIG sobre o ambulatório da mulher do hospital, consubstanciadas no número de profissionais de saúde que compõem o quadro de servidores e expectativa de escalas de trabalho, nos requisitos para que as mulheres estejam atendidas e acompanhadas, e no número de atendimentos mensais de janeiro de 2019 a maio de 2022. Providências à FEMIG para adotar as medidas necessárias para a imediata reparação dos chuveiros inoperantes do hospital, especialmente aqueles localizados nas enfermarias das alas A e C. Providência à FEMIG para a aquisição do gerador de energia a ser utilizado na central de material e esterilização do hospital Júlia Kubitschek. Envio deste relatório de visita ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado, à Secretaria de Estado de Saúde e também à FEMIG para o conhecimento. Na condição de relatora, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. A presidência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 131 do Regimento Interno, destina essa fase da reunião para ouvir os cidadãos e cidadãs presentes conosco aqui na reunião. Neste momento, só um momentinho, vamos suspender a reunião por alguns minutos. senhoras e deputadas, toda a nossa população que nos acompanha, os servidores aqui presentes nesta audiência, a Solange Rodrigues Barbosa, a nossa convidada hoje para trazer a esta Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher relatos sobre a política pública de atendimento às mulheres no Estado de Minas Gerais, especialmente as mulheres vítimas de violência doméstica. eu quero destacar que a Solange Rodrigues Barbosa, ela fez uma... teve uma atuação, uma presença e uma fala direcionada ao governador do Estado num evento, na última sexta-feira, dia 27 de maio, num evento de formatura da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E a Solange, ela levou ao conhecimento do governador a realidade sobre as políticas públicas de mulheres aqui no nosso Estado. Infelizmente, Solange não foi ouvida adequadamente naquela ocasião. Então, Solange, cumprindo o papel como mulher, mãe, deputada estadual do nosso Estado e presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu passo a palavra aqui no âmbito da nossa comissão para que o seu relato sobre as políticas públicas para as mulheres possam ser registrados, gravados. Nós vamos elaborar aqui notas taquigráficas para oficializar o Estado de Minas Gerais sobre a realidade precária do atendimento às mulheres aqui no nosso Estado. Então, é com muita alegria que eu te recebo aqui, te acolho na nossa comissão e te digo que, apesar de todas as dificuldades que você vai relatar da realidade de vida das nossas mulheres, nós estamos aqui trabalhando no sentido de oferecer um atendimento cada vez mais digno às nossas mulheres, promovendo não só a sua dignidade, como o bem-estar e uma vida com todo o direito que nós merecemos. Então, fique à vontade para compartilhar conosco toda a sua história, todo o seu relato. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui e relatar a real situação do nosso Estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um Estado de 853 municípios, onde apenas 70 têm delegacia especializada de atendimento à mulher em situação de violência. E no atual desgoverno Zema só foi aberta uma e reformadas três destas 70. Então, de 69 que ele encontrou, ele reformou três e abriu uma. Nenhum tipo de investimento é feito, apesar de, no dia que eu tive aquele ato, aquela ação, ele falou que nunca se investiu tanto. Eu queria que ele me respondesse em quê? O que ele faz com esse dinheiro? Porque se ele investe e não aparece, alguma coisa errada tem nisso aí. E o foco central da minha denúncia, o que eu queria dizer para ele naquele dia, era a real situação do Centro Risoleta Neves, que é um centro de atendimento, um centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência, onde o nosso governador já esteve comigo por cinco vezes. Aquele dia foi a quinta vez. A primeira vez ele esteve comigo em 2019. E o que acontece? Todas as vezes a pauta sempre foi a real situação do Cerna, que assim que ele entrou, ele tentou fechar, o governo dele tentou fechar, nós agimos como mulheres assistidas e com o apoio de toda a rede de enfrentamento, da Assembleia Legislativa, da imprensa, nós conseguimos mantê-lo aberto. Porém, o Cerna segue sucateado. O atendimento que ele dá hoje não tem nada a ver com o que era o atendimento da gestão passada. Hoje, nós temos o Cerna funcionando presencialmente apenas na quarta-feira, sendo que ele é um serviço essencial. Como que um serviço essencial funciona apenas na quarta-feira? Ele não atende mulheres de BH, ele só atende mulheres do interior do Estado. Aí eu pergunto para vocês, como é que uma mulher que está no interior do Estado vem para Belo Horizonte para receber atendimento? Ela sai de perto desse agressor, gasta um tempo de deslocamento e vem até aqui em BH. E a mulher de BH não recebe o atendimento, ele é negado. Eu estou acompanhando um caso de situação muito complexa e grave, nesse momento, em que o Cerna negou atendimento para a mulher. É uma mulher com três crianças, essa mulher, nesse momento, está saindo de um hospital, porque ela fugiu do agressor, o agressor encontrou as crianças, conseguiu resgatar as crianças com a ajuda da polícia militar hoje de manhã. E essa mulher está saindo do hospital em trabalho de parto para ir tentar socorrer os filhos. E o Cerna negou atendimento a essa mulher. mesmo com todas as falas. Eu estive no Cerna nesta sexta-feira, conversei com a coordenadora de direitos humanos, e adentro dessa luta, gente, para ficar claro, eu já procurei a secretária de Estado várias vezes, e a minha última procura por ela foi em agosto do ano passado. Quando foi em agosto, nós tivemos uma reunião com o Diúlio, que é subsecretário de direitos humanos, e a Jailane, que é coordenadora de políticas públicas para mulheres, que levou nada a lugar nenhum. No final da reunião, a nossa fala foi lero, lero. E nessa reunião, eu perguntei para o Diúlio, o que a gente faz agora? Procura o Zema? A ele, num tom de dúvida, ainda vira para mim e fala, pode procurar quem vocês quiserem. E esta reunião foi gravada. O que eu estou falando aqui, eu tenho prova. Eu não estou inventando, eu provo o que eu estou falando. E a Jailane ameaçou fechar o Cerna. E eu respondi para ela no dia, experimenta que eu subo no pirulito na Passacete pelada. Essa foi a minha resposta para a Jailane. E o que acontece? Mandaram procurar o Zema. Eu procurei o Zema em setembro do ano passado, naquela visita do nosso presidente Jair Bolsonaro, para me ficar assim centrada. E lá eu ia fazer uma ação contra o Zema. Era uma denúncia contra o Zema. Mas aí a oportunidade foi boa demais. E eu terminei gritando que era milésimo dia de desgoverno e do nosso atual presidente da República. Mas é desgoverno atual, federal e estadual. E nada muda. O Cerno está lá sem atendimento. Nada do que foi passado. E a resposta que eles dão na nota daquela aparição minha no seminário da polícia, são mais de 1.800 atendimentos no centro Isoleta Neves no ano passado. Eu queria saber como. E eu queria que eles respondessem como é o atendimento hoje. Porque é impossível. Eu falo para vocês, se você chega na portaria do prédio, quando a gente entra e sai, é anotado onde você vai, a hora que você entrou e a hora que você saiu. Eu estive lá sexta-feira agora, sexta-feira passada, retrasada, aliás. Foi quando a Cláudia Natividade, que é coordenadora do Cerna, me ironizou e mandou que eu procurasse a ouvidoria. Aí eu falei e respondi para ela na hora. Eu vou procurar a imprensa, porque a imprensa é mais rápida. No outro dia, eu fiz aquela aparição no seminário, no 37º Seminário de Municípios Mineiros, onde eu falei de novo, mas, de novo, eu não fui escutada e agora eu estou sendo escutada. Então, a denúncia é a real situação do Cerna. O Cerna não está atendendo mulheres. O Cerna está negando atendimento a mulheres de BH, fala que atende mulheres do interior e a resposta deles é a agenda lotada. Mas é mentira, porque na mesma hora que uma mulher ligou pedindo atendimento para BH, outra ligou pedindo, falando que era do interior e não era fake, era alguém de verdade. A do interior tinha vaga para o dia seguinte e a de BH negado. Eu vou falar para você que eu tenho demais. Eu tenho demais, porque o que esse atual governo faz é um desrespeito e fala que investe em políticas públicas para as mulheres. Eu queria saber o que é investir. Eu queria saber se o governador tem mãe, se ele tem irmã. A secretária de Estado, o que ela pensa? Porque nós temos uma secretária de Estado que não sabe nada. Nada do enfrentamento à violência contra a mulher. Porque se ela soubesse, ela ia entender o que está acontecendo, porque nós fizemos para ela várias denúncias. E ela ignora todas. Subsecretário de Direitos Humanos, Juílio, a mesma coisa. Jailaine, a mesma coisa. Cláudia Notividade foi engessada. Cláudia Notividade está no atual coordenadora do CERNA e completamente engessada. É um sistema. E eu queria saber o que eles estão fazendo com as psicólogas, como é que a folha salarial do CERNA subiu tanto, com o serviço caindo, trocaram uma equipe qualificada que tinha do governo passado por uma equipe que não tinha nenhuma experiência em enfrentamento à violência para atender as mulheres. Então, é uma situação de retrocesso, onde eu fiquei sabendo que o CERNA é responsável por gerir vagas para mulheres para trabalho. Eu queria saber como é que eles estão distribuindo essas vagas se eles não estão atendendo mulheres. Eu gostaria muito que o CERNA respondesse essa pergunta. Onde estão indo essas vagas? Quem são essas mulheres que são atendidas? E eu sei que é sigiloso, não pode dar nome, mas tem que saber quem são. Tem que ter uma visita técnica. E eu gostaria muito de participar dessa visita, porque nós que estivemos lá dentro sabemos o que é o atendimento justo e correto, uma coisa coerente. Porque se eu estou aqui hoje, é porque na gestão passada eu fui acolhida pelo poder público, fui resgatada e posso dizer para vocês que fui restabelecida, me reconstruí. E quantas mulheres do CERNA foram colocadas para fora com alta compulsória? A primeira mulher que eu fiz a denúncia foi na inauguração do CAO. Até hoje essa mulher está com o agressor dela. E o CERNA falou, a Cláudia Natividade me disse que casos crônicos seriam abandonados, que eles não tinham como olhar. Para mim é nenhuma a menos. É isso que eu acredito, que nenhuma a menos. Mas nós temos tantas mulheres em situação de violência no nosso Estado. A pandemia escancarou que isso não é uma pandemia de violência, isso é uma endemia. Ela tem que ser combatida. A lei Maria da Penha tem que ser divulgada em escola. Essa lei tem que ir para frente, porque, assim como eu, para mim, lei Maria da Penha, antes de eu ser atendida, em 2017, lei Maria da Penha era apenas violência física. Eu não apanhava. Quantas mulheres estão nessa situação? Quantas mulheres não sabem os cinco itens da lei Maria da Penha? Quantas mulheres não entendem o que é violência patrimonial, o que é sexual, o que é moral, o que é psicológica. A física é muito clara, mas, muitas vezes, a mulher só entende a física se deixa marca. Um empurrão, pressionar ela é violência física e ela não sabe disso. Então, o que eu peço para a Assembleia, para essa comissão, que cobrem desse atual desgoverno, o Zema, políticas públicas para as mulheres e que eles respondam sobre o Cerna, o que está acontecendo, que o Cerna não está funcionando. Se vocês forem na Galeria do Ouvidor e subirem no primeiro andar, de cima a gente vê, as salas estão vazias, os consultórios foram fechados, esvaziados, a sala de reunião fechada e as outras salas viraram depósito de material, que parece material de limpeza, material de escritório. Me parece que eles passaram o Cerna para outra sala, no mesmo andar, mas que a gente não consegue ver o que tem lá dentro e se tem alguma coisa lá dentro. Mas fica aqui o pedido e um agradecimento com muita gratidão, com muito carinho e que isso não fique só nessa minha fala, que isso caminhe, que o governo responda pela irresponsabilidade dele, pela falta de transparência e que nosso governador, Romeu Zema, pare de falar mentirês, mente mais do que a mãe do capeta. Ele prometeu atendimento para mim no dia do seminário, onde eu entrei, falou, eu falo com a senhora lá fora, eu falei, o senhor é um mentiroso, o senhor não cumpre com as promessas, o senhor prometeu várias reuniões, não cumpriu e eu fiquei lá fora. E ele foi? Não. E eu mandei também um ofício essa semana pedindo uma reunião com ele. Ele tem medo do quê? Por que ele não cumpre com a palavra dele? E vai descobrir o que realmente está acontecendo por trás do trabalho desse pessoal? Obrigada. Agradecemos, Solange, Rodrigues, pela sua presença aqui conosco, pelas suas informações trazidas. São muitas ponderações, todas elas extremamente importantes, porque isso retrata bem a política para as mulheres aqui no nosso Estado. E eu fiquei bastante atenta às matérias, à sua trajetória, a toda a sua luta para fazer com que as políticas públicas estejam a serviço das mulheres. Não é a você, mas as mulheres. Como você bem disse aqui, nenhuma a menos. E é essa toada, e é essa mensagem, é esse compromisso que a Comissão em Defesa das Mulheres tem aqui na Casa, sob a minha presidência. Quero reafirmar aqui com você, nós teremos uma visita técnica, que temos um requerimento que foi aprovado aqui na comissão, faremos a visita técnica no CERN, faço questão que a senhora esteja conosco, acompanhando, para a gente poder também oficializar tudo isso que vai ser, lamentavelmente, observado lá. Agora, na parte da tarde, nós teremos uma audiência pública, uma audiência pública de convidados restrita para dialogar com as representantes de atendimentos sociais, de atendimentos multiprofissionais das delegacias em atendimento especializado das mulheres, das DEANs. Então, vamos entender ali como está esse atendimento humanizado, que as pessoas têm que ter, com direito à parte da psicologia, à parte da assistência social. Quero destacar que nos preocupa bastante no seu relato a negação de atendimento às mulheres de Belo Horizonte, a negação de atendimento ocorrida na última sexta-feira, a sua preocupação com essa gestante puérpera, que vai sair do hospital agora após dar à luz para cuidar dos filhos que ficaram em casa com o seu agressor. Ela está fazendo a situação sem dar à luz. Está ainda gestante? Ela está em situação... Ela está em trabalho de parque e vai sair. Pois é, um absurdo. E, registrando aqui a sua denúncia da real situação do atendimento do CERNA, esse aspecto também que a senhora traz da preocupação com a distribuição dos empregos para essas mulheres, eu queria destacar que a criação do Banco de Empregos para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica foi uma iniciativa minha, do meu mandato. Nós criamos a lei. O governo apresentou uma belíssima proposta para a implementação da priorização para essas vagas para as mulheres. E é lamentável ouvirmos aqui, de pronto, nesse atendimento, que é uma política pública que ficou muito bem elaborada no papel, mas que não tem o alcance, uma vez que as mulheres não estão sendo atendidas no CERNA. E nós vamos aproveitar a visita técnica também para verificar. Agora, à tarde também, esperamos que aconteça na Comissão de Segurança Pública a votação de um projeto de lei também de minha autoria, que é o projeto de lei 99, de 2019, que trata da inclusão das noções básicas da lei Maria da Penha na política de educação do nosso Estado, fazendo justamente esse trabalho de conscientização, de mudança de cultura, porque a violência doméstica contra meninas e mulheres é uma cultura no nosso país, e precisamos mudar isso, e a educação é uma política parceira para trabalharmos não só os cinco tipos de violência, mas o que é crime, e orientar os meninos e jovens, adolescentes e jovens, nesta relação respeitosa para com as mulheres. Destacar que, hoje pela manhã, ao me deslocar, eu estava escutando uma notícia de rádio, e essa notícia trouxe uma informação que mexeu profundamente comigo, que nós temos, hoje, datado de hoje, registrado no nosso Estado 45 mil mulheres e meninas vítimas de violência doméstica no ano de 2022. E, se pararmos para pensar bem, nós ainda estamos chegando no meio do ano. Então, é um total de 45 mil registros, nós sabemos que registrar a ocorrência, o pedido de medida, outras iniciativas ainda é uma realidade difícil para muitas mulheres, então, esse número é um número subnotificado. Nós estamos falando aqui de mais de 8 mil mulheres mês sendo aí, registrando suas denúncias de violência doméstica. Então, é um absurdo o Estado de Minas Gerais não se comprometer de forma altiva, de forma verdadeira, de forma comprometida com a política para as mulheres, promovendo segurança, mas também proteção e atendimento e amparo a essas mulheres. Todas as suas colocações, elas foram registradas, se transformarão em requerimentos que serão apreciados na próxima reunião. Por falta de quórum, nós não temos condições de apreciar agora, mas eu queria te agradecer muito a presença, o relato. Saiba que não ficará em vão, você falou que é para a Assembleia Legislativa de Minas, para a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, para muitas mineiras e mineiros, e nós daremos a devida atenção a esse trabalho. Então, eu te agradeço muito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar um recado para o nosso governador. na inauguração do CAO, eu falei para a Elisabeth Jucá, enquanto eu tiver voz, eu vou gritar a Elisabeth Jucá. A única ferramenta que eu tenho é essa, eu vou continuar denunciando, eu não vou parar. Políticas para mulheres em situação de violência é a pauta. Quer ficar livre de mim? Faz o trabalho de vocês direito. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.